Oi pessoal, agora a gente vai começar o nosso dia 2 de exercício em casa e o menino está de pijama há 5 dias antes do mundo. A gente já mudou o repertório dela, né, de vestimento, eu não tenho outra pessoa, só essa aqui, mas ele vai me emprestar uma camiseta, então vamos fazer o segundo dia. Então vamos lá, primeiro exercício, exercício fácil, sentar no banco, pode ser sentar na cadeira, ok? Muito fácil, presta muita atenção, olha pra frente, contrava o abdômen e tente sentar no banco. Não deixa o teu corpo durar muito pra frente não, como a gente senta normalmente no sofá da nossa casa, tá? Beleza? Aqui, pra quem tem o elástico, a gente tem uma excelente opção. Pra aquela mulher ou pra alguém, geralmente isso aqui é mais pra uma mulher, né, que tem o quadrinho um pouco mais largo e tem o joelho um pouco pra dentro, que a gente chama de joelho de genoval. Então o que pode fazer pra auxiliar quem tem esse elástico aqui, ó? Vai colocar o elástico um pouquinho acima aqui do joelho, afastar um pouquinho a perna, põe aí o joelho, que vai ativar o glúteo mínimo, médio, os músculos abdutores, vai ajudar você a descer, porque na hora que você descer, a hora que você sentar, seu joelho não vai querer ir muito pra dentro não, vai reforçar isso e vai ajudar na sua postura, tá bom? Então, quem tiver isso, aconselha a usar o elástico. Pessoal, vamos fazer uma remada simples. No caso aqui da Giulia, ela tem o pilar na casa dela. Se caso alguém tiver uma varanda, algum apoio que possa passar o elástico e fazer a remada, tá bom? Remada simples, na altura do peito. Quando puxar, puxa o ar. Quando soltar, solta o ar. Não é um exercício muito difícil. Se alguém tiver uma cadeira, pode colocar no pé da mesa, de repente fazer sentado, sem problema nenhum, tá bom? Temos várias opções pra poder alternar esse exercício e fazer da mesma maneira, em pé ou sentado. Aqui uma opção de abdominal oblíquo, uma outra opção, ok? A gente vai alternar a perna e o braço, tranquilo? O exercício também não é muito difícil, um pouco fácil, necessita um pouquinho de coordenação. Quem tiver com dificuldade pra fazer esse exercício, pode fazer a opção 2, a opção mais fácil, a opção B, tanto faz. Agora o aeróbico, mais conhecido como pôr de chinelo, várias modalidades esportivas eu fiz na minha área de cultura, de pequena infância, na escola, na área de educação física. E pra todas as modalidades, sempre tiro pôr de chinelo. Eu já vi na natação, no tênis, no basquete, no bolo, no futebol, fácil de fazer, né? Treinar perna e braço, condensativo, marca aí no seu relógio, 2 minutinhos, tranquilo. Então, vamos lá, pra quem tem um elástico em casa, tem uma pilaça ou tem o apoio da baranda, algo que possa aprender, A gente pode fazer uma outra opção aqui, que é um exercício também pro peitoral, que seria pro elástico. A Júlia tá um pouquinho sem o relógio, mas tudo bem? Ok? Simples. Abriu o braço, puxa o ar, fechou o braço, solta o ar. Ok? Sem muita dificuldade pra fazer esse exercício. Talvez é que ela tá com um pouquinho mais dificuldade, porque a pilastra dela é um pouquinho mais grossa. Talvez com um apoio de baranda, algo mais fino, seja melhor. Subir no banco. Vamos fazer de duas maneiras. Pra quem corre, a gente vai fazer com uma postura de corrida, e pra quem não corre, apenas sobe no banco. Tá bom? Vamos lá. Pé, subiu no banco. Isso. Essa aqui é a postura do corredor, tá vendo? Subiu e manteve a postura lá. Alternou perna e braço, subiu. Não é muito difícil, talvez precisa um pouquinho mais de equilíbrio. Essa aqui é a opção dois. Apenas subir no banco. Tá bem? Se esse banco estiver um pouco alto, tenta achar o banco um pouquinho mais baixo, ou uma cadeira um pouco mais baixa. Ou se você está com dificuldade, tem um step, tem apenas um degrau na sua casa, pode ser com degrau também. Tá bom? Agora um abdominal ou uma pranchinha, que a gente pode fazer alternando o braço. Tá bom? Tocando no ombro. Uma outra opção que pode também fazer, se tiver com dificuldade de manter essa postura, é apoiar o pé na parede. E quem tiver com mais dificuldade ainda, pode fazer com o joelho apoiado no chão, tá bom? O importante, lembra, é fazer. Sentir o que aqui ficou fácil, muda de patamar, muda para o outro nível e vai aumentando a sua própria dificuldade no exercício. Eu conheci como polissapato, né? Na minha época. Mas algumas pessoas chamam de skip ou alternar perna e braço. Polissapato é uma novidade. Tá bom? Mais um exercício aeróbico para você poder se manter ativo. Lembre-se, não aumenta muita intensidade, manter a frequência perna um pouco mais baixa, porque ela fica de uma maneira leve e moderada por esses dois minutos, mas o importante é você se manter ativo. Vamos fazer um exercício um pouco simples, além de fazer, que é o que a gente chama de afundo, avanço ou agachamento unilateral. Tá bom? Vamos lá, Júlio. Exercício é fácil, mas porém a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes na nossa postura. Lembra que afundo, se você tiver gravidade, tem que afundar, tá? A gente não gravou o vídeo. Eu vou ter que fazer esse treino natural de novo. Eu vou ter que fazer isso de novo. Eu fiz tudo sem com a câmera desligada. Ó, a gente vai fazer aqui um exercício muito bacana, que é para o tríceps, que a mulherada gosta e dá o tchau. Vamos fazer três opções para vocês, tá? A opção mais fácil, chamada de tríceps banco, o pé mais próximo do banco, flexão ali do cotovelo. Quem sentir que assim está nessa dificuldade, pode diminuir um pouquinho a flexão do braço ali, fazer mais curtinho, sem problema aí. Se essas duas opções aqui ficaram mais fáceis, você pode afastar mais o pé do banco, para quase ficar com a perna estendida e fazer a mesma coisa. Sentir que assim está mais difícil, pode fazer ele mais curtinho também. E vamos para uma outra opção mais difícil ainda, que é com o pé no banco. E só vale ressaltar aqui, esse banco aqui, onde você vai apoiar o pé e a mão, eles têm que estar em um lugar seguro, fixo. Para não escorregar, você cai de fundo na chica. No caso aqui, eu vou segurar a parte de olho, tá? O banco para fazer, mas de repente você pode apoiar no sofá, na cadeira, se tiver em duas paredes, melhor ainda. Se tiver uma onda ou algo que não vai escorregar, tome bastante cuidado com a segurança, tá? Esse aqui talvez seria uma maneira um pouco mais difícil, mais aconçada, tá bom? Beleza? Bom, pessoal, então para fechar esse nosso segundo dia, vamos fazer um abdominal um pouquinho mais complexo. Chama-se abdominal militar ou abdominal total, de flexão total, tá? Braços e pernas totalmente estendidos, sobe lá, flexiona tudo e toca a mão no chão. Só peça o favor, se algum, alguém tiver algum comprometimento com a coluna, principalmente região lombar, não faça esse exercício aqui, tá bom? O que pode fazer é voltar lá no primeiro vídeo, que a gente fez aquele abdominal um pouco mais curtinho. Isso pode ser feito também. Bom, esse foi o nosso segundo dia, espero que vocês tenham gostado e aguardem que já já a gente vai gravar o terceiro dia. Terceiro dia. E não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, se você está gostando e deixar perguntas nos comentários. Se tiver alguma sugestão, alguma dica, por favor, nos ajudem também. Obrigado. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã.